e tá piscando tá gravando salve salve bom dia bom dia firmezeira totaleira graças a deus tudo certo e vamos que vamos para mais um dia oi 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 esse carro aí um venhador ele foi da rifa do diogo o cara aqui de campinas aí ele mora uma quebrada aí chegou de bm vex lá os caras já tudo pá aí pegou não só bmw aí tava não só queria trocar lá no up ah meu amigo tava com o up na mão acho que ele viu lá é é foi para cima do cara aí deu um up e deu acho que uma pcx e mais uma merreca montou na bm vex que é 2017 da hora suspensão a ar com os rodão é isso aí então é isso aí rapaziada um ótimo dia para vocês espero que esteja tudo bem quem tá me acompanhando aí na caminhada da saúde porra tô bem legal melhorei bastante bastante até humor até é que assim né meu negócio que você tem que se dedicar você tem que separar aí uma hora uma hora e pouco por dia né para fazer um negócio sem pressa bacana é sem compromisso de horário de e de setas e setas e setas entendeu então é um negócio legal mano que o que vai te fazer bem e outra coisa agradecer todos vocês aí que estão me dando retorno aí dos exames agora eu quero resultados ó fiz o exame fiz mas ninguém tá falando nada de resultado então tô aguardando também os resultados isso aí é muito importante né muito por boa achei alguma coisa vou me tratar para não tô legal não preciso de nada vou continuar fazendo os exames periodicamente deu para entender como é que funciona o negócio é isso aí pessoal é isso aí legal para caramba meu graças a meu Deus cheguei no ponto da minha vida sabe é o meu negócio ajudar as pessoas com a minha história né cheguei essa conclusão total faz tempo já isso né mas me dedicar mais mostrar mais para essas pessoas que fazendo certas coisas a gente vai prolongar nossa vida né para gente ficar mais perto dos nossos nossos entes queridos né meu caralho o cara morre a maior dor no coração puta que pariu vai se foder meu que nem foi o caso da Iana sabe se tivesse feito exames periódicos de prevenção de não tinha acontecido o que aconteceu com ela você entendeu teria doença teria mas lá no comecinho pegou um pólipo você entendeu lá no intestino arrancou já era aí o pólipo ficou lá ficou lá virou um câncerizão virou uma bela taça de lá ele foi para o pulmão de lá ele foi para o fígado deu para entender se tivesse pego lá atrás né meu você vê a Giovana tem 15 anos depois que a Giovana na câncerizão ela nunca mais fez um exame né meu assim desculpa aí mas é burrice é burrice né meu uma pessoa inteligente meu doutora né meu dentista esclarecida você tá entendendo o chefe tá o tumulto do cacete aí mano ae vamos todo mundo fazer esporte mesmo é isso aí então dá para entender qual que é o pensamento é isso aí meu não dá para ser de outro jeito não dá não dá não dá não dá sabe a gente tem que se conscientizar né e ir atrás da nossa saúde meu porque isso aí é a coisa mais importante que a gente tem se a gente não tiver saúde negão você viu ó caso daiana pode ter o dinheiro que for meu gastei o maior dinheiro com ela para não ter dúvida você entendeu ou não nessa cirurgia nós vamos usar o método de abrasão mas infelizmente não cobre quanto que é é 30 beleza pica no cartão pica põe essa porra essa máquina para fazer lá aí na outra cirurgia a gente tem uma técnica que vai custar 20 põe essa porra você entendeu porque eu eu jamais me perdoaria se eu não tivesse tentado de tudo de tudo de tudo de tudo de tudo você entendeu meu mesmo sabendo o que acontecer mas para que para prolongar a vida da pessoa para dar um negócio digno para ela você tá entendendo não é complicado viu pessoal vou falar para você e o joaqueta já deu calor né então é isso aí para vocês vão passar pelo que eu passei e pega aí seus familiares você mesmo vai fazer exames entendeu meu porque você pode prolongar a sua vida a vida das pessoas e é complicado mas pelo menos eu tenho um retorno gratificante mano gratificantíssimo você entendeu e aí a doutora ébia e a doutora ébia vai e aí e aí a gente tem eleição né é mano esse ano tem eleição titio Quero só ver Vamos ver se os caras vão vir atrás da gente Eu não quero saber de política porra nenhuma Estou fora Graças a Deus Eu tentei Lá atrás Em 2014, graças a Deus Não fui eleito Porque ia ser foda Ia ter que largar minha loja Ia treitar com os caras Porque o negócio não ia dar certo Você entendeu meu? Não ia dar certo Pode ter certeza Não iria dar certo Uma uva aqui Fazer o que? Minha alimentação matinal É mais ou menos essa Uva, mexerica Um pãozinho Hoje a caminhada perdi 320 calorias Então quer dizer, é legal Porque você vai repondo, vai repondo Você queima as calorias Aí o corpo trabalha de uma outra forma Do que você só acumular, acumular, acumular Se você não gasta nada de caloria Como é que fica? E a gente só sente isso na prática Fazendo a caminhada Deu pra entender como é que é? Olha lá, vendei no terreno ali 207 mil reais Era terreno que lá atrás era 110 No caso do condomínio que eu moro lá Quando foram lançados esses terrenos aí De 200 metros Era 117 mil reais E eu dei a maior sorte Eu dei a maior sorte Eu dei acho que 87 mil reais 87 mil reais E o cara me ligou Ele falou, cabelo Estamos fazendo aqui uma liquidação Temos uma proposta pra te fazer Você está devendo 84 mil reais Se você der 42 A gente quita o seu terreno Vou pagar uma prestação de 2 pau por mês Aí fiz conta, fiz conta Falei, caralho Não tenho 40 pau nem foder Aí Recolhi, recolhi Fiz acontecer Arrumei 22 pau 22 pau E liguei pro cara Falei, meu brother Infelizmente Sua oferta está bem legal Mas, né Também não quero pôr preço No seu negócio Mas eu vou ser bem sincero pra você O que eu tenho em dinheiro É 22 mil reais Ele falou, você pode vir aqui amanhã Já faz essa transferência Você já te deu toda a documentação O terreno é seu Foi lógico Aí De 80 mil Caiu pra 22 pau Ai, caralho É, meu Só sortes que a gente tem na vida Né, meu Oportunidades Você entendeu, meu Que vieram a mim Por quê? Acredito eu, né Porque a gente batalha Faz o bem Almeja É um sonho Né Então, Deus falou Eu vou Dar um boizinho Pra esse sujeito Aí E é isso, velho Graças a Deus Agora não devo Aí, né Outra dica pra vocês Aí O que acontece Tá acontecendo aqui Batida No mínimo Pra vocês que vão construir O que estão construindo Que são leigos Como eu Fui, né Não Você tem que pagar tudo Vai INSS da construção Se você deixa pra pagar Lá na frente Vai dar um valorzinho Mais ou menos Aproximado Uns 20 pau Você entendeu? Porque eu tive que pagar Agora pensando Que tava tudo certo Vamos fazer a transferência Agora Pensando que era uma Ah, amigão Você não pagou O INSS Aí pra você não pagar Isso aí Tem que caducar Se eu não me engano São seis anos E aí Eu queria passar A casa Por nome da Iana Pra ficar melhor Né, meu E Enfim Aí eu gastei quase 30 pau Pra regularizar a casa Porque lá na construção Não foi para o INSS De 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 pedreiro Disse daquilo Imposto disso Imposto daquilo Que é onde a prefeitura ganha, né Mas tá tudo certo Vambora É um dinheiro que, né Dinheiro alto Mas, porra Com a graça de Deus Não troquei Mercedes Não comprei um carro novo Mas vambora Tudo vai chegar nessa hora Vai Vai sim Pode ter certeza Pessoal rapaziada Não vou esquecer a maquinha ligada Um beijo Eu vou esquecer a maquinha ligada Vou esquecer a maquinha ligada